Você sabe o que o seu plano de saúde deve cobrir e como é determinada a cobertura dos serviços? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, define uma lista de consultas, exames e tratamentos que as operadoras são obrigadas a oferecer conforme cada tipo de plano de saúde. Chamada de Hall de Procedimentos e Eventos em Saúde, essa lista garante a cobertura mínima obrigatória e torna público o direito assistencial dos beneficiários dos planos de saúde. O primeiro Hall de Procedimentos e Eventos em Saúde entrou em vigor em 1999, ou seja, começou a ser válido para os planos contratados a partir desse ano. O processo de atualização é definido por uma resolução normativa da ANS. As análises ocorrem de forma contínua, atualizando de forma periódica o Hall de Procedimentos em vigor. Essa resolução estabelece etapas e fluxos para a atualização do Hall, amplia a participação da sociedade, define critérios de avaliação de acordo com as diretrizes metodológicas do Ministério da Saúde e permite mais transparência dos atos institucionais. Como é atualizado o Hall? A ANS abre um processo regulatório de atualização do Hall. A partir daí, todos os interessados, pessoas físicas ou jurídicas, enviam suas propostas, que podem ser incorporação ou desincorporação de tecnologia em saúde, definição de regras ou qualquer outra alteração. Em seguida, a Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, DIPRO, da ANS, inicia a análise técnica das propostas e verifica se elas cumprem todos os requisitos de informação exigidos pela agência. Após essa análise, as propostas elegíveis são estudadas pela DIPRO ou por entidades contratadas e também são debatidas com stakeholders em reuniões do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde, o COSAÚDE. O consolidado das propostas de atualização é transformado em uma resolução normativa que é submetida à consulta pública para a participação da sociedade. Após avaliação das contribuições da sociedade, uma proposta final de resolução normativa é aprovada pela DICOL e o novo Hall de Procedimentos e Eventos em Saúde é publicado.